fala galera vou mostrar como é que está ficando o editor de vídeo em massa agora com o chat gpt é eu vou começar aqui pelo starter né aliás vou começar né aqui eu coloquei tipo qualquer coisa que eu escrevi aqui ele vai me dar sempre um mesmo jason por para não ter que ficar gastando os créditos lá na openAI então vamos lá é por exemplo como programar eu envio esse texto aqui ele vai entrar no prompt esse aqui é um prompt que entra dentro de outro prompt que devolve o prompt que eu quero aí ele vai ficar vendo se está pronto né eu coloquei um delay de 30 segundos que é normalmente demora um pouco disso né ele está lá ele vai buscar os áudios e o texto ele vai buscar vamos dizer assim as frases né ele vai narrar e trazer as frases para mim quando ficar pronto ele vai automaticamente preencher aqui ó começou isso ó aí ele vai baixar automaticamente as imagens ó ó ele vai criar cenas ó meu trabalho vai ser ó escutar o áudio o áudio por enquanto não coloquei vai ser escutar o áudio e escolher a imagem né imagem e vídeo são 10 imagens ou 10 vídeos né então por exemplo tá falando de gado aqui aí por exemplo ó e eu não é difícil às vezes até vídeo de gado tá vendo de porco é às vezes não tem aqui ó vídeo de gado ó aí eu seleciono o vídeo de gado de boi né ele vai lá para frente selecionado posso escolher outro dependendo se o áudio tiver o tamanho por exemplo que o vídeo tem 10 segundos ou seja muito pouco o ideal é sempre eu selecionar uma imagem sempre selecionar uma imagem depois o vídeo posso selecionar embaixo também que é a agricultura tá falando aqui ó ó a criação de gado é uma prática agrícola que pode ser altamente lucrativo especialmente quando bem planejada eu vou pôr aqui tipo é tá vendo aparece muitas imagens que não tem nada a ver a isso que é meio pai assim ó mas tem outro vídeo aqui de gado ó agricultura outro vídeo de gado beleza beleza já tem dois aqui ó a próxima cena aí eu vou ouvir o áudio ó tá falando vamos colocar aqui ó raça pastagem clima tem alguma outra falando com clima né então posso selecionar tipo clima aqui ó já vem aqui embaixo e tipo sei lá ver alguma coisa que tem relacionado com clima né tá vendo que às vezes é difícil selecionar imagem por mais que pareça fácil né é eu posso também inserir aqui ó gado só gado ó posso colocar só gado aqui ó e pegar mais imagens ó imagem ó pegar lá embaixo gado ó vídeo posso pegar o vídeo do gado também ó e para mim pegar aqui a imagem vai ver aqueles mesmos aquelas mesmas coisas eu posso selecionar aqui só a imagem também e e isso aqui não daria para montar de forma automática se por exemplo viesse só imagem de gado mas às vezes não vem vem bode tá vendo ovelha então não dá aí aqui eu consigo selecionando a parada igual aqui ó veio outros tipos de gado tá vendo é gado de corte tá vendo o gado de corte aqui que veio ó ó tá vendo aí tipo aqui é legal que dá até para identificar as raças né o branquinho aqui ó puff e esse aqui ó e por exemplo esse aqui sei lá é é isso aí depois deu a ideia é o seguinte aqui eu posso fazer o download aqui não vai dar porque não tem o áudio né o áudio se eu pegar aqui ó talvez ele não vai trazer o áudio para mim ele não vai trazer o áudio para mim porque eu não tenho nenhum ip aqui antes eu pegava eu pego um proxy aqui vamos ver se vai dar aliás vai trazer um outro áudio aqui nada a ver ó aliás eu nem tenho um negócio de pegar o áudio aqui eu nem tenho a parada ainda não tem outra parada a ideia também é que eu posso mudar isso aqui pegar outro áudio e depois aqui eu faço o download tá vendo aqui não vai dar porque eu não tenho um áudio da cena né o download só faz quando tem um áudio mas a ideia é eliminar o botão de download deixar o botão aliás eu vou deixar o botão de download que aí fica funcional caso eu queira fazer uma um vídeo separado ou em corte eu vou ter isso aqui a ideia é também ter o código fonte né desse vídeo né então eu tenho que gerar um código fonte desse vídeo aliás o código fonte desse vídeo eu tenho que vai ser o arquivo de geração dele o que eu vou ter que ter é o download aqui eu digito aqui o texto que eu quero ele vai narrar para mim ele pode até trazer para mim isso daqui ó essas tags aqui ó pode trazer as tags de acordo né enfim mas o processo é o seguinte qual que é a ideia a ideia é vir selecionando aqui no final clicar aqui puff ele gera o vídeo aí eu posso fechar essa abinha aqui ele vai começar a gerar o vídeo o vídeo concluído ele ele inicia o vídeo para mim ver se está ok e eu posto o vídeo simples assim mas dando utilidade para essa parada aqui eu quero o seguinte eu quero que essa parada aqui continue funcionando caso eu queira mudar uma frase ou acrescentar alguma coisa aqui poderia até colocar agora interligar o chat EPT aqui ó até porque eu tenho opa estou criando um template PHP que deu certinho aqui eu tenho o chat EPT impregnado aqui no no meu terminal aqui por exemplo eu posso me der uma frase sobre criação de gado por exemplo ele vai me trazer uma frase aqui ó ó pronto eu posso pegar essa frase aqui ó copiar vamos dizer assim substituir essa daqui eu esqueci deu uma frase sobre criação de gado e tags para busca de imagens relacionadas vamos ver aqui ó ó as tags relacionadas criação de gado animais pastagem copiar aqui ó colar isso aqui eu poderia estar aqui ó como um pronto eu digito aqui ele me retorna e coloca aqui simples assim aqui ó se eu apertar aqui ó a imagem ele vai trazer as imagens para mim ó criação de gado se tiver coincidir de alguma tag existir por exemplo gado é aqui acho que não tem nenhuma não ele acrescenta no final aqui né então aqui ó tem vaca boi é legal né ó fazenda o legal é que o o pixabay de onde eu estou tirando essas imagens aqui ele pega bem essas imagens essas palavras compostas assim antes não estava assim não mas agora está ficando legal só que está vendo tem coisas que não tem nada a ver para essa imagem que não tem nada a ver com a parada sabe então é é é meio chato até esse viés por exemplo aqui ó pecuária beleza pecuária tranquilo campo campo também tranquilo é pastagem beleza fazenda beleza é boi aí parece um peixe boi entendeu ó carro de boi então tem coisa que não dá para entender mas é isso aí galera viu que o sistema está chegando no seu auge o que vai mandar depois é as transições é é as imagens e tal a ideia era criação de imagem só que a criação além de ser cara olha quanto que eu tenho botei 5 dólares é onde que eu vejo os preços aqui ó aqui ó os preços estão aqui ó no final aqui ó eu tenho a geração de imagens aqui ó geração de áudio deixa eu colocar aqui ó é mais ou menos cada uso eles cobram quase que para ler esse aqui é o dobro na verdade né praticamente então é zero vou colocar aqui 30 centavos de 3 centavos de dólar né cada mil caracteres é porque você manda o prompt ele te devolve acho que ele ele cobra dobrado cara então tipo assim o áudio maneiro bem bacana pena que não dá para mudar muitas vozes só tem poucas vozes né já a imagem esquece esse da O2 aqui muito ruim o melhor que tem que está tendo é esse aqui ó só que é 4 centavos de dólar a imagem só que as imagens não vem legal não vem agradável pelo menos assim as imagens que eu criei aqui não vem agradável talvez eu também não gerei o prompt pelo chat GPT talvez se eu gerasse um prompt de um prompt seria interessante seria talvez viria imagens mais legais talvez isso implante um outro canal mas por enquanto eu não vou mexer com criação de imagem porque eu achei caro brincando brincando eu comi um dólar aqui brincando você gera aí 10 imagens já vai dar 40 centavos entendeu e outra a imagem aparece você tem que pegar e baixar ela porque ela inspira tipo o link dela some depois aí você tem que pegar e baixar ela rápido eu acho que ela não fica sei lá tem um tempo um prazo pra ela ficar lá no tipo temporariamente entendeu isso é legal bacana achei bacana também então é isso aí só queria mostrar mesmo como está ficando a parada e no final eu mostro outros detalhes beleza valeu